Marcelo Guedes, comentário Pois tio Chico, mostra a minha experiência Pra ele aí Eu fui contemplado na CB, crédito de 21.508, aí houve um aumento Pra 23.800 O crédito, a Honda Só liberou 21.350 Imagina Desculpa ficar rindo, velho Rindo da sua desgraça, mas só pro cara Tipo, continuação, tive que desembolsar Mais dinheiro pra receber a moto E aí, você vê que o amiguinho Ou ele é vendedor de consórcio Ou ele é um trouxa, idiota mesmo Pra poder dizer que o consórcio é bom Gente, as vezes Eu tô lá no meu Instagram, me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda Eu posto um monte de coisa interessante Tem uns inscritos meus que me mostram Aqueles, sabe coach de zerda Coach pilantra mesmo Pilantra, sabe coach, aqueles caras Que tiram onda de ensinar Os caras dando palestra Pra dizer que o consórcio é a melhor forma De você adquirir um bem E os caras ensinando o povo A perder dinheiro Velho Velho E os caras dizendo Não, se você tem um dinheiro Pega esse dinheiro Aplica no consórcio E aí você vai poder alcançar E ele engana você Pra você pegar o dinheiro Botar no consórcio Pra ele ganhar Ao invés de você pegar esse dinheiro É aplicar Botar na aplicação Velho Deus Eu fico vendo Os caras que ganham dinheiro mesmo Sabe Os caras de investimento Os caras rindo Velho Sabe tipo pastor pilantra Estou dizendo que todos os pastores são pilantra Não, não mesmo Tem muito pastor decente Sabe Que cuida do rebanho Mas será aquele pastor pilantra Que só pensa em ganhar dinheiro Da congregação É isso Velho É o mesmo É o mesmo jogo corporal É a mesma conversa É o mesmo Você entendeu Tipo Sabe Aquele impositivo Imperativo Bote o dinheiro Faça Assiste lá No Instagram Um vídeo De um vagabundo Desse falando Esses coach de zerda Que vocês vão ver assim Meu Deus E talvez até se você não Não se controlar Você cai na dele Cai na conversa Mas pelo amor de Deus Pesquisem Canais de finanças De investimentos Gente Tem milhares de formas De você ganhar dinheiro Aplicando seu dinheiro Você tem 10 mil 5 mil na mão Não faça com sócio Você vai fazer o dinheiro Trabalhar pra você Você vai ter lá O rendimento Todo mês Quanto mais dinheiro você tem Mais você vai ganhar De investimento De rendimento Consórcio Você só gasta Você paga pra um banco Ou pra uma instituição financeira Guardar o dinheiro pra você Você paga Pense comigo O Zé Seu amigo Zé Você é uma pessoa Incapaz Trouxa Nasceu pra ser um idiota Vamos lá Vamos supor Que você seja uma pessoa assim Eu sei que tem muita gente Que é assim Mas vamos criar Uma situação hipotética Aí você vira assim Pro seu amigo Zé Você fala assim Zé Eu sou uma pessoa trouxa Incapaz Eu não tenho condição De guardar meu dinheiro Porque eu sou um idiota Você pode guardar o dinheiro pra mim? Aí o Zé fala Ô Claro Trouxa Eu guardo Só que você tem que me dar X por cento Desse dinheiro Pra eu poder guardar pra você Aí o cara fala Tá bom Quanto é que eu posso pegar o dinheiro de volta? Aí o Zé Daqui a 48 meses Não 72 meses Ah Tá bom E aí E quando é que eu vou ser contemplado? Quando tiver o sorteio Tá E quando será o sorteio? Ah Isso depende Porque tem mais Cinco mil pessoas no grupo Pra você poder ganhar uma moto No meu grupo Né Do meu consórcio de moto Ah Entendi E se eu der o lance agora? Acabei de fazer o consórcio É Você vai ter que dar um lance aí de oitenta Oitenta e cinco por cento Mas tem um monte de gente que quer fazer o mesmo que você E tá dando mais dinheiro Do que você Ah Entendi Tá bom Ah Eu vou continuar Tá E eu ganho alguma coisa nisso? Não Você não ganha nada Você só vai pagar o percentual É isso Tá E se eu não tiver dinheiro pra pagar E eu desistir O dinheiro fica preso até o fim do grupo Ou seja 72 meses 48 meses Tá Mas E eu recebo meu dinheiro inteiro Se eu desistir Lá na frente Com rendimento Não Seu dinheiro vai ficar preso Se você desistir antes do final do grupo Seu dinheiro vai ficar aqui E a gente vai descontar cada taxa administrativa por mês Do seu dinheiro Não tem rendimento Ah Entendi Tá bom Tá Eu vou fazer então Me dá o boleto aí Porque eu sou indisciplinado Eu vou fazer É isso As pessoas que fazem consórcio são assim E ainda no final Acham que fizeram o melhor negócio do mundo Como o trouxa lá falou Ah Eu comprei um carro usado Comprei um carro 2018 Sei lá 2000 e quanto E eu tô pagando prestação de moto Mas pegou um carro velho Que provavelmente ele tá pagando Um juros absurdo em cima disso Ele tá pagando manutenção no carro velho E ele só fica nessa Ele fica nesse ciclo Porque ele tá alimentando a instituição financeira E a pessoa não tem a capacidade Ele mesmo De pensar assim Não Eu vou parar Eu vou sair do consórcio Vou pegar esse dinheiro Eu vou aplicar enquanto eu estou usando o carro Eu vou aplicar pra poder fazer um planejamento Pra comprar meu carro zero Ou um carro mais novo Ou um carro melhor Com o rendimento do que eu vou estar aplicando todo mês Do que fazer consórcio É uma coisa É uma coisa tão básica Eu não sou uma pessoa inteligente Mas eu sei disso Entendeu? Quando eu ouço um idiota Falar que se deu bem no consórcio É porque eu fico Meu Deus O Brasil é o mundo invertido do mundo Entendeu? É soda É claro que eu sou pessoas que vão antes